Pois é, pessoal, tá vendo? Eu falei pra vocês, Bolsonaro vai fazer a coisa certa, e ele fez a coisa certa. Ele renovou a concessão da Globo e também da Band e da Record, que estavam pra vencer. Como eu falei pra vocês, eu acho que a Globo, a Band e a Record, todas as TV abertas, na verdade, elas estão morrendo. O mercado delas vai ser agora uma fração do que era antes. Mas usar caneta pra proibir esse tipo de negócio é um absurdo, né? Eu acho que foi, inclusive, um erro do Bolsonaro meio que ameaçar esse tipo de coisa. Não devia nem ter ameaçado isso. Mas, enfim, fez a coisa certa. Mais uma vez, Bolsonaro falando merda e fazendo o correto. Ele foi campeão nisso. Talvez se tivesse falado menos merda ao longo do governo, o resultado todo teria sido outro. Porque fazer as coisas, ele fez tudo certo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Luiz Inácio Fazueli, procurador-geral do Ancapistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Como vocês sabem, havia justamente essa expectativa em muita gente que Bolsonaro iria caçar a concessão da Globo, né? E eu concordo que a Globo fez coisas absurdas com Bolsonaro, né? Aquela reportagem deles lá no... Que os assassinos de Marielle teriam ido no condomínio do Bolsonaro e coisa e tal e falado com o Bolsonaro. Aquilo foi um absurdo, aquilo ali. Foi um negócio... Ainda bem que o pessoal... Ainda bem que temos a informação descentralizada e distribuída. A coisa foi esclarecida rápido. O pessoal pegou, puxou ali a gravação da cabine ali, da entrada do condomínio e esclareceu tudo. Olha o absurdo. O chute que eles tentaram fazer no Bolsonaro ali, tentar desestabilizar o governo do Bolsonaro naquele momento. Foi criminoso aquilo. Acho que ele tinha que ter responsabilidade mesmo naquilo ali. Agora, daí, você destruir a televisão por conta disso, eu acho um absurdo realmente. Não é o caminho correto esse. A informação... Como que você combate a desinformação? É com mais informação. É com mais gente falando a verdade. Não é calando a pessoa que você não concorda, né? Deixa a pessoa falar besteira. É o que eu falo também. Eu critico muito o pessoal russete aí, que fica elogiando o Putin, ou relativizando a guerra da Ucrânia. Eu fico puto com esse pessoal, porque estão evidentemente errados. Mas eu acho que tem que calar esse pessoal. Não, não tem que calar ninguém. Deixa os caras falar. Até pra mim saber. Eu quero saber quem é que é russete perto de mim, pra eu me afastar dessa história, entendeu? Eu não quero muito contato com esse povo, não. Então, essa é a ideia. Informação, desinformação, você combate com mais informação. Não com menos informação. Dá mais instrumentos pras pessoas falarem, que rapidamente elas resolvem o problema. Foi assim que foi resolvido o problema da acusação falsa da Rede Globo contra o Bolsonaro lá em 2019. Que era o Witzel, né? Que queria... O Witzel deu um jeito lá de arrumar aquele troço todo junto com a Globo, naquele momento em que o Witzel achava que tinha chance de crescer. Depois ele teve a responsabilidade dele bem estabelecida no final das contas. E a Globo não. Deveria ter tido também. Deveria ter tido responsabilização por aquilo que foi um absurdo, né? Mas, enfim. Esse é o ponto. Caçar a concessão da Globo seria um ato totalmente fora de propósito. E aquilo que eu falo, pra quê? Essas empresas de televisão já estão morrendo de qualquer forma. O modelo de negócio delas não atende mais os anseios dos clientes. Os clientes, as pessoas que consomem a informação, querem a informação hoje de uma forma diferente da Rede Globo. Eu mesmo vejo isso. Eu prefiro muito mais entrar no YouTube e ficar vendo outros canais do que ir lá na televisão pra ver notícia deles lá, né? Sinceramente, é muito mais prático esse tipo de coisa. É um monte de vantagens. Você tem mais diversidade de opinião. Você evita aquela opinião pasteurizada da esquerda que na Globo é prevalente, né? E a coisa tá indo naturalmente. Naturalmente, o mercado tá se fechando pra esse pessoal e tá trazendo mais as novas mídias, né? Não é preciso usar caneta pra esse tipo de coisa. É uma besteira fazer isso, né? Enfim, e olha só como é que você vê isso aqui, ó. Em crise, TVs já comemoram aumento de publicidade estatal no governo Lula. Isso é verdade. Isso é óbvio que ia acontecer. Quem votou no Lula, eu espero que vocês saibam que vocês estavam votando em mais gasto de publicidade. Porque é a coisa mais idiota do mundo publicidade estatal em empresas de televisão. Pra que o governo vai fazer publicidade? Qual o propósito disso? Ok, você pode dizer, ah, uma campanha de vacinação, uma campanha de conscientização de alguma coisa, uma coisa ou outra. Ok. Mas o problema é esse. Vão aumentar muito. Propaganda de estatal. Já parou pra pensar? Pra que que estatal faz propaganda? Estatal é uma empresa do governo. Estatal, muitas delas são monopolistas. Só tem ela no mercado. Vai fazer propaganda pra quê, porra? Então, mas vão aumentar as verbas agora de propaganda justamente porque, né? Pra dar dinheiro pros amigos. Eles querem que a televisão fale bem do governo, então vão dar dinheiro pra esse pessoal. E olha só que curioso como é que o cara fala a notícia aqui. O ano foi terrível para os grandes grupos de mídia. A economia brasileira desmoronou em meio a corrida eleitoral. A economia brasileira cresceu esse ano, ela aumentou esse ano. O que esse pessoal tá reclamando aqui é justamente que acabou a boquinha deles. Eles tinham muito mais boquinha antes do Bolsonaro. O Bolsonaro, de fato, fechou a torneirinha, parou de dar dinheiro pra essas empresas de mídia. Talvez isso tenha sido um erro do Bolsonaro. Já pararam pra pensar nisso? Se ele tivesse, de repente, continuado irrigando esse pessoal, deixa pra lá, né? Qual o problema? Agora, o pessoal vai querer o dinheiro do Lula. O Lula vai dar dinheiro porque ele não é bobo. Ele sabe da importância disso daí. Acho que ficou claro essa importância. Sem dúvida alguma, a televisão jogando contra Bolsonaro o tempo todo foi um dos fatores que prejudicou Bolsonaro nessa eleição. Então, Lula vai dar dinheiro? Não é dinheiro dele mesmo, é dinheiro da população. Rouba de impostos da galera, dá pra esse pessoal aí, pronto. Resolvido o problema, né? Bolsonaro devia ter feito a mesma coisa. Eu falei isso num vídeo que eu fiz quando o Fábio Faria assumiu o Ministério das Comunicações. Até ali, Bolsonaro tava brigando direto com as empresas de mídia. O Fábio Faria foi o primeiro cara que era mais amigável assim. E eu falei na época, tomara que o Fábio Faria faça a coisa certa. Volte a dar dinheiro pra Globo. Dá dinheiro pra porcaria da Globo. Sim, é um absurdo, não sei o que lá, coisa e tal. Mas dá dinheiro, pô. É, o sequestrador sequestrou teu filho, tá ameaçando e quer dinheiro pro seu. O que você vai fazer? Vai deixar seu filho morrer? Não dá porra do dinheiro pro sequestrador, caralho. Se você tiver como, lógico, né? Então, seja... E pronto. E aí, entre o ruim e o muito pior, você fica com o ruim, né? Sempre achei que tinha que fazer isso. Esquece esse papo de... Ai, não, não pode dar dinheiro pra rede de televisão. Não, não dá dinheiro de uma vez. Enfim. Agora, vai ser muito pior agora pra gente. Vai ser muito pior. Por quê? Porque agora o Lula vai dar dinheiro pra caralho pra televisão. Você vai ligar a televisão na Rede Globo, vai ter propaganda da Petrobras a cada cinco segundos. Nem vai ter programa mais. É só propaganda de estatal, propaganda de estatal, propaganda de estatal, né? Pra mandar dinheiro pra esse pessoal. É isso daí. Olha que felicidade do pessoal, né? Já estão se lambendo os beiços com o aumento de publicidade estatal no governo Lula. Se prepara aí, trabalha mais, faz o L, porque você que vai ter que pagar esse troço no final das contas, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.